Quem Jaco vai possuir o corpo do rei das maldições e o autor deixou um indício de que isso realmente vai acontecer? Vem comigo pra entender tudo nesse vídeo. Mas antes, um anúncio do nosso patrocinador. Você já pensou em assistir seus animes, séries e filmes favoritos ou até mesmo aquele jogo do seu time do coração sem aqueles anúncios chatos e sites duvidosos aparecendo no canto da tela? Então você está no lugar certo, pois a UniTV é um aplicativo que você pode assistir tudo isso de forma segura sem qualquer preocupação. Sem falar que eles têm mais de 280 mil conteúdos diferentes que é muita coisa. E é claro que tem conteúdo exclusivo pra nós que somos nerds, né? Fala sério. Você vai poder encontrar Naruto, One Piece, Jojus e até mesmo nosso querido Jujutsu Kaisen, é lógico, né? O UniTV é um aplicativo que eu uso e recomendo. Não perca mais tempo e acesse o primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ah, e vale lembrar que o UniTV não é só pra celular, mas você também pode instalar na sua TV aí assistindo a telona grande os seus animes favoritos. E fora se divertir assistindo a vários conteúdos do UniTV, você também pode indicar o UniTV pro seu amigo e caso ele faça download ou até mesmo se torne um VIP da plataforma, você também vai receber um dinheiro como recompensa dessa recomendação. Então não perca mais tempo e já clica aqui no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e venha experimentar esse aplicativo incrível. E agora sem mais enrolação, bora saber tudo o que está por trás dessa capa da Wiki Shonen Jump. E eu já vou começar esse vídeo mostrando a capa. Olha essa capa, meu amigo, da Wiki Shonen Jump do mês de novembro. A gente vê o Yu Ditador com o seu punho esquerdo carregado de energia amaldiçoada. Não é Black Flash, é energia pura e massiva. E temos aqui a metade, a metade do rosto do Rei das Maldições com uma expressão séria, como se estivesse encarando um inimigo à sua altura. E é difícil ver o Sukuna com essa afeição. Até o momento, pelo menos, eu não me lembro de ter visto o Sukuna com uma expressão tão séria assim, olhando para alguém. E isso dá sinais pra gente que sim, o Yu Ditadori será, em algum momento na obra, equivalente ao Rei das Maldições. Galera, eu não vejo aonde isso começar, rapaz, a acontecer, porque eu vou soltar até rojão aqui na minha casa, os vizinhos que se segurem, porque o Yu Ditadori é meu personagem favorito, fala sério, né? Mas isso não é o pior, não, galera. Não é só sobre isso que eu ia falar. Olha a barra aqui, não acabou o vídeo ainda. Calma, rapaz, está com pressa. Olha essa outra capa aqui que é combinada, que é uma combinação desta capa da Wiki Shonen Jump. Felipe, exatamente, temos Satoru Gojo com um brilho branco saindo dos seus dedos, é diferente do vermelho, é diferente do azul, é também do roxo, é branco, não é verdade? E nós temos teoria aqui no canal de que Satoru Gojo teria sim um poder branco ali no cartel do ilimitado, certo? Ele não demonstrou, não creio que ele vá voltar à vida, porque não tem sentido ele voltar à vida novamente, mas aqui temos um indício que talvez o Satoru Gojo tivesse despertado algum poder que não conseguiu mostrar na batalha contra a Sukuna. Mas o mais impressionante nesta capa combinada é que no fundo temos Kenjaku, galera. O testa costurada, bunda lavada de Jujutsu Kaisen. E aqui, quando combinamos as duas capas, olha o que acontece. Exatamente, temos a fusão de Kenjaku e Sukuna na mesma imagem. Isso, para mim, galera, pode não parecer nada, tá certo? Pode parecer loucura, comei muita Pepsi, comi muita paçoca, ontem à noite me fez mal, pode ser, claro que eu sou muito louco mesmo, Fernando, não estou aí parafuso. Mas, para mim, galera, isso é um indício do Giga Kutame nos dizendo o seguinte, galera, presta atenção, olha aqui, atenção, atenção. Kenjaku vai possuir Ryomen Sukuna em algum momento nesta obra. Não sei se possuir a ponto de trocar de cérebros e, assim, ele tomar controle do corpo de Sukuna ou, talvez, a minha teoria se concretizando, que Sukuna, por ser agora mais maldição do que o humano no seu corpo original, o Kenjaku consiga controlá-lo com a técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados do corpo do Suguru Geto. Então, teríamos os três casca-grossa da obra em uma pessoa só. Teríamos o Kenjaku, teríamos o Sukuna e a mestre Tengen para lutar contra as escolas Jujutsu. E o que abriria caminho para que a comitiva Jujutsu de Hokkaido entrasse de uma vez no campo de batalha para passar o Serol nesse ser extremamente poderoso, galera. Não sei se isso vai acontecer, pode parecer loucura na minha cabeça, mas, pô, fala aí. Você não gostaria de acontecer uma cagada dessa de alguém deixar o Sukuna bagaçado? O Yuditador, por exemplo, né? Deixar o Sukuna bagaçado ali e o Kenjaku, então, fazer a mesma coisa que ele fez com o Mahito? Consumir o Sukuna, absorver o rei das maldições? Imagina isso, meu amigo. Teríamos uma batalha quase impossível de ser vencida apenas pelos xamãs das escolas de Tóquio e Kioto. Teríamos, sim, que ver aí os xamãs poderosos do clã Hokkaido. Cara do céu, ia ser uma batalha final cabulosa que ia arrepiar até o fio da cabelo da espinha lá daquele lugar que você sabe onde é. Mas diz pra mim você, o que você acha? Acha que realmente pode ser algo parecido com isso? Ou eu tô totalmente louco, trupequei, bati a cabeça e tô falando bobagem pra vocês aqui? Deixa nos comentários a sua opinião. E quer dar uma moral com o Nautonerd? Quer dar uma força, uma empurrada no Nautonerd assim, pra que nós continuem crescendo? Então, galera, deixa like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu conto com você que tá desse lado pra mim conseguir chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. E se isso acontecer, você já sabe, né? Livezola, cascagosta, pegar todo mundo aqui em casa de surpresa pra mostrar como é que é a minha família e o meu convívio aqui com eles por trás das câmeras. Beleza, galera? Ah, e vale lembrar que amanhã sai o vídeo da capa colorida do capítulo 240. E olha, esse vídeo vai fazer a sua cabeça, ó, boom, explodir, meu amigo. Então, cola no canal do Nautonerd pra não perder esse vídeo que sai amanhã aqui, beleza? Vou deixar dois vídeos na treininha final, estão muito top, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! E é isso, esse é o fim do vídeo da capa colorida do 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 capa colorida do